olá pessoal tudo bem com vocês estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu vou mostrar para vocês essa porca que ela deu cria né os bebezinho dela aí que que acontece o meu filho ele tá me perturbando aí eu vou fazer uma surpresa para ele eu mandei comprar um negócio de rapidinho quando ele comprar um negócio de rapidinho aí ele tá perto o bando para mim comprar uns porquinho desse aí eu falei para ele não eu não vou vender porque eu tô muito aperreado ele quer comprar fiada né aí eu falei para ele que eu não vou vender que eu tô muito aperreado aí tô precisando de dinheiro eu não vou vender fiada eu vender só no dinheiro aí eu vou fazer uma surpresa para ele quando ele chegar aí eu vou mandar eu vou mandar ele escolher três porquinho desse para ele eu vou dar três porquinho aí eu vou mandar ele escolher bora ver como ele vai reagir bora ver como ele vai reagir bora ver a cara dele quando eu vou falar não vou te dar três porquinho desse daí é teu pode escolher aí bora ver como ele vai reagir então bora aguardar ele chegar aí a gente inicia o vídeo ok vou virar a câmera aqui é essa daí é uma e Rogério tu queria comprar quantos desse aí tu falou em dois o cara que ela fazer bota eles para cá bota eles por aí não só para cá para a gente ver aí vai pagar ele vai pagar no real a vista fiada como é fiada na verdade tá bota eles pra cá bota eles pra cá tá tá bom tá bom, coloca ele no chão não tem medo coloca eles pra cá não, eu ia fazer o seguinte contigo peraí tu escolhe tu escolhe três porcos aí eu vou te dar, três porcos é, tudo macho pode escolher, o que tu quiser qualquer um que tu quiser pode escolher, cadê ele? pega ele aí, tu tem que pegar ele e tapa logo a boca dele pra ele não gritar muito é, esse pintado aí todo pintadinho, parece uma onça e uma fêmea mas tá o pintado que tu queres, tá lá na frente tapa a boca, tapa a boca dele olha, esse daqui, né esse aqui, né esse pintadinho aí esse aqui, tu escolheu como é que tu vai saber, bicho? tem uma pinta na pata e na costa, né tá, qual é a outra pode escolher aí isso aí mesmo? tem certeza? quer mudar não? qual é ele? é? pega lá o pintadinho lá tem que pegar logo na boca dele isso pega, não deixa ele gritar não deixa ele gritar isso, tá bom ela fica brava ela fica brava ela fica muito brava e a galerinha atrás tá, beleza mostra aqui pra câmera aí mostra ele pra câmera aí tá, tá bom tá, tá bom e aí? olha pra cá, mas e aí, tá feliz, não? tô tá? então pronto então o esporque é teu vai o esporque é teu agora agora fica de olho neles viu pois é, pessoal então é isso a gente vai finalizar esse vídeo por aqui muito obrigado aí pelo apoio de vocês que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser até o próximo vídeo